Boa tarde a todos, nós vamos dar início à sessão solene de defesa de mestrado da aluna Laura Beatriz Souza de Jesus Martelletti, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, familiares, colegas do grupo de pesquisa e principalmente a banca examinadora, que é composta pela doutora Carla, que é professora do departamento de odontologia da Universidade de Brasília, professora doutora Eliette, que também é do departamento de odontologia da Universidade de Brasília, ambas extremamente expertise no método que nós estamos apresentando aqui no mestrado, agradeço muito a disponibilidade de vocês e a atenção ao ler, e também gostaria de apresentar a professora doutora Elane, que é coorientadora desta dissertação de mestrado. Então, Laura, você tem cerca de 40 a 50 minutos para fazer a sua apresentação, enquanto a gente, você faz a apresentação, acredito que a gente possa deixar a câmera desligada e então fique à vontade. Muito obrigada, professora Paula, agradeço a todos que já estão aqui e àqueles que ainda estão chegando com uma boa tarde. Então, vou iniciar a minha apresentação, me chamo Laura e vou apresentar então a minha dissertação de mestrado intitulada Prevalência de radiotematite aguda em pacientes com câncer de mama submetidas a radioterapia por fracionar, uma revisão sistemática e metanálise. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu estou realmente transbordando de gratidão, porque só quem esteve perto de mim sabe o quão desafiador foi chegar até esse momento e por isso eu não poderia começar diferente. Então, agradeço a todos desde então. Gostaria de dizer também que todos os slides de título dessa apresentação compõem também uma foto de alguma das nossas guerreiras de rosa, pacientes com câncer de mama que tratam lá no CACOM. Eu escolhi fazer dessa forma por sempre quando eu refletia sobre a minha pesquisa, o que me trazia mais sentido era conhecer o rostinho, o nome, a família de todas as pacientes em que essa pesquisa era destinada. Então, é algo que eu escolhi para homenagear e para dizer que o sentido de tudo, na verdade, são elas. A gente está aqui estudando e conhecendo, aprendendo novos métodos, mas a finalidade sempre é para trazer um melhor tratamento e melhor conforto para esses pacientes. Então, falando sobre a epidemiologia do câncer de mama, é um tipo de câncer que é um problema de saúde pública mundial, é o tipo de neoplasia que mais acomete as mulheres e no ano de 2020 foram estimados mais de 2 milhões de novos casos no mundo. Em relação ao Brasil, a estimativa do Inca trouxe que 66, 280 novos casos ocorreriam, então, no triênio de 2020 a 2022 para cada ano e no Distrito Federal 730 novos casos. Mas vale ressaltar que essas estimativas não levaram em consideração a pandemia do coronavírus, ao qual a gente passa no momento, né? Então, provavelmente podem existir diferenças, a gente sabe que pode acontecer também uma subnotificação dos casos de câncer de mama devido a tudo que a pandemia trouxe, né? De medo e de dificuldades nos serviços de saúde. Quanto aos fatores de risco, o câncer de mama, ele apresenta, então, fatores que são não modificáveis, o qual a gente não tem controle, que a gente pode destacar, então, o sexo feminino e a idade avançada. Além disso, fatores herdados geneticamente como genes com maior susceptibilidade para o câncer de mama, como o BRCA1 e o BRCA2. Alguns fatores reprodutivos também, como a menarca precoce, a menopausa tardia, o uso de anticoncepcionais hormonais, o fato de ter filhos, né? A prole maior do que 30 anos de idade, esses fatores podem, então, ser fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama. E como fatores modificáveis, no caso, então, fatores que seriam preventivos, nós temos a atividade física e a perda de peso e também... Ai, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Na verdade, eu tô falando dos fatores de risco, me desculpem. Os fatores de risco que são modificáveis são o excesso de álcool, o tabagismo, o sobrepeso e o sedentarismo. Quanto ao diagnóstico, ele é feito de uma maneira clínica, com exame clínico, associado a um exame de imagem, que pode ser a mamografia, e confirmado por análise histopatológica. Existem mais de 18 subtipos de câncer de mama, entretanto, dois são mais prevalentes, que é o ductal e o lobular infiltrate. O câncer também pode ser estadiado e, para isso, utiliza-se o estadiamento TNM, em que considera-se o tamanho do tumor, o comprometimento linfonodal e as metástases. E sendo que ele varia, então, do estágio zero, no carcinoma in situ, em que não existe a possibilidade de alcançar órgãos circunvizinhos, até o estágio quatro, em que existe uma doença metastática. Tratando-se, então, do tratamento, o tratamento do câncer de mama, ele é multimodal. Então, ele é considerado sistêmico quando se trata de quimioterapia, hormonioterapia, ou terapia alvo-molecular. Ele pode ser também cirúrgico, sendo conservador ou radical, e radioterápico. A decisão da associação entre essas terapias, ela é realizada seguindo alguns parâmetros. O estadiamento do câncer, também o estadiamento, o estado tipo histológico, o estado de saúde geral da paciente, e alguns também podem ser utilizados testes multigênicos para identificar, então, a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. Também a expressão do RER2, ou de receptores de estrogênio e progesterona. Quanto, então, ao tratamento radioterápico, é uma modalidade terapêutica muito importante para o tratamento do câncer. Cerca de 50% a 60% dos pacientes com a doença vão ser submetidos a essa terapia em algum momento. E ela pode ser considerada neoadjuvante quando realizada antes da cirurgia, e adjuvante quando realizada após a cirurgia. Ela pode ter a finalidade curativa, então, de lesão de dano irreversível às células cancerosas, ou paliativa, quando o objetivo é não necessariamente não tratar a doença, mas sim alguns sintomas do paciente, como dor, hemorragia, e também tratar a doença metastática. Ela também pode ser considerada teleterapia ou bracterapia, e isso é quando a teleterapia existe uma distância entre o paciente e a fonte de radiação, que geralmente são aceleradores lineares ou aparelhos de cobalto, ou bracterapia, que a fonte de radiação está bem próxima do tecido a ser irradiado, através de aplicadores internos. O efeito celular da radioterapia acontece de duas maneiras. É da maneira direta, em que a radiação ionizante causa a ejeção de elétrons, e a interação direta com o DNA provocando danos estruturais e funcionais para aquela célula, e também de modo indireto, em que a interação da radiação causa a ejeção de elétrons da água, em que nós sabemos que é abundante nas nossas células, é uma molécula bem presente nas nossas células, então produzindo assim um efeito citotóxico, o que ocasiona a interrupção da divisão celular por meio de radicais livres, sendo que o efeito indireto é o que mais ocorre na radiação, na radioterapia. Então, a radioterapia tem o objetivo de eliminar as células neoplásicas e preservar tanto quanto possível as células adjacentes, porque além de alcançar as células tumorais, ela também vai alcançar algumas células saudáveis ali vizinhas. Para a decisão de um protocolo de dose de radioterapia, essa dose total é fracionada em pequenas doses diárias, podem ser também semanais, ou enfim, ela pode ser diária, semanais, e esse fracionamento é dividido para que diminua o acúmulo de dose, diminuindo assim também as toxicidades envolvidas no tratamento. E, sendo assim, o fracionamento utiliza os 5Rs da radiobiologia, que são eles, a radiodistribuição, a radiosensibilidade, a reparação, desculpe, em que o fracionamento possibilita a reparação dos tecidos circunvizinhos adjacentes, a redistribuição, como eu havia dito, em que o fracionamento permite a redistribuição do ciclo celular das células clonogênicas malignas, fazendo com que elas se tornem mais suscetíveis ao dano irreversível, ao mesmo tempo que essa relação dose-tempo também influencia para a repopulação das células tumorais. Por isso é tão importante seguir o protocolo de tempo para que isso não ocorra. Também ocorre a reoxigenação, em que a diminuição do tamanho tumoral faz com que as células se tornem mais radiosensíveis. E a radiosensibilidade, em que as células com maior atividade mitótica e menor grau de diferenciação se tornam mais sensíveis à radiação ionizante. Sendo assim, para o tratamento do câncer de mama, foi estabelecida a radioterapia de modo convencional, com uma dose fracionada de 1,8 a 2 grays, por 25 a 30 sessões, totalizando 45 a 50 grays. E esse tipo de fracionamento foi utilizado por muito tempo, através das evidências de positividade que ele trazia e prognóstico para o tratamento do câncer de mama. Entretanto, em 1960, Frank Ellis propôs um fracionamento diferente do que já tinha sido utilizado, então, convencionalmente, que é a radioterapia hipofracionada. Ela é caracterizada por uma dose fracionada superior a 2 grays, sendo que em menor número de sessões. Entretanto, lá em 1960, essa fórmula do Ellis não conseguiu compilar os dados dos efeitos adversos associados, sendo que, então, essa terapia foi considerada prejudicial. Com o passar do tempo, com o aumento da tecnologia de radiação, a melhora nos aceleradores lineares, planejamento tridimensional, a orientação e modulação de feixes, tudo isso possibilitou, então, que essa terapia fosse, então, utilizada novamente, estudada novamente e vista como uma boa terapia. sendo comparável o equivalente à radioterapia convencional. Atualmente, a radioterapia hipofracionada, ela tem sido endossada por sociedades médicas em oncologia, como a ASTRO, a American Association of Radiation Oncology, e a ESMO, a European Society of Medical Oncology, como um tratamento seguro e até mesmo como um novo padrão para o tratamento do câncer de mal. Além da comparabilidade com a radioterapia convencional, a radioterapia hipofracionada, por ser aplicada em menor tempo, também possibilitou uma otimização dos serviços de saúde, então, a paciente não precisa mais esperar tanto tempo também, uma fila de espera para o tratamento, além de que a maioria dos serviços que dispõem de radioterapia, por exemplo, em países emergentes como o nosso, ficam em capitais, e pacientes que moram em regiões mais interiores, precisam, então, vir para as capitais e se deslocar. E um tratamento de 30 dias, ou atras vezes mais, porque o tratamento é feito por dias de semana, então, isso é um desgaste muito grande para as pacientes, então, o tratamento menor também trouxe mais comodidade para essas pacientes. Entretanto, a radioterapia convencional e hipofracionada trazem efeitos adversos associados. E no câncer de mama, alguns efeitos importantes de serem frisados são as radiodermatites, que é uma toxicidade cutânea, a dor, a restrição de mobilidade do plexo brachial envolvido, fadiga, alteração e alteração sensoriais na região, além também de toxicidades cardíacas e pulmonares. Quanto à radiodermatite, que é o objetivo desse estudo, nós podemos ver que existem, então, radiodermatite aguda e crônica. A radiodermatite aguda é um efeito adverso decorrente da exposição da pele à radiação ionizante e durante a radioterapia até três meses depois do tratamento. Após esses três meses, é considerado, então, radiodermatite crônica. A radiodermatite crônica, ela acontece por um desequilíbrio da produção de células basais e renovação do estratocórnio. A pele, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ela é formada por camadas, sendo a mais superficial epiderme, aderme e a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Na epiderme, existem, então, células basais que migram para o estratocórnio, que é, e aí, descamam. Elas vão se diferenciando, migram e até descamarem. Esse processo todo ocorre, mais ou menos, a cada quatro semanas no corpo humano. com o efeito da radiação, existe, então, esse desequilíbrio entre a migração dessas células da camada basal até a superfície córnea. Os primeiros, já nas primeiras sessões, então, a radiação, ela vai afetar essas células da camada basal, podendo, então, também alcançar outros tecidos mais profundos e ocasionando, assim, também, efeito inflamatório com a liberação de citocinas e ocasiona, também, o acometimento de glândulas, como a glândula sudorífera e a glândula sebácea, diminuindo, então, a hidratação e lubrificação da pele. A radia de dermatite agulha, então, pode ser caracterizada pela hiperpoliferação da epiderme, espaçamento do, espessamento do estado córneo, perda da água transepidérmica e inflamação da epiderme e da derme. Aqui eu trouxe algumas imagens para que vocês possam ver os principais sinais da radiodermatite aguda. Como eu havia dito, nos primeiros momentos, já nos primeiros dias da radioterapia, ocorre, então, o eritema, que é decorrente do processo inflamatório em que o campo de tratamento fica pigmentado de vermelho, uma coloração vermelha, em pacientes de pele clara ou branca e também pode ficar hiperpigmentado, escurecido, em pacientes de pele parda e preta. O eritema também pode estar associado a sintomas de calor e queimação na superfície da pele. Quanto à descamação seca, ela ocorre devido ao acometimento, então, das glândulas sudoríparas e sebáceas, como eu havia dito, além também do acúmulo de dose que vai se absorvendo na pele e ocasionando cada vez mais dificuldade de renovação dessas células na superfície. A descamação seca pode estar associada à sensação de ressecamento e prurido intenso. Com o decorrer do tratamento, o acúmulo de dose e esse desequilíbrio na reposição celular da superfície, pode ocorrer, então, efeitos mais graves, que nós vemos aqui como a descamação úmida, em que não há a reposição celular e existe, então, a exposição da derme. Esse desfecho, esse sinal, ele pode estar associado à dor e, em casos mais graves, levar à ulceração, sangramento e também ser porta de entrada para infecções oportunistas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi mensurar a prevalência de radiodermatite aguda em pacientes com câncer de mama que receberam radioterapia hipofracionada como objetivos específicos. Foi identificar a ocorrência e o grau de radiodermatite aguda em pacientes com câncer de mama que receberam radioterapia hipofracionada, identificar a ocorrência e o grau de radiodermatite aguda de acordo com o tipo de radioterapia utilizada, sendo ela hipofracionada ou convencional. Então, nós conduzimos uma revisão sistemática em que foram utilizados o padrão de escrita do PISMA e também o protocolo da pesquisa foi registrado na plataforma do Prospero. O acrônimo OPECUS foi utilizado tanto para a pergunta de pesquisa como para os estabelecimentos dos critérios de elegibilidade e os critérios de inclusão. Como população, então, temos pacientes com câncer de mama submetidas à radioterapia hipofracionada e à exposição à radioterapia hipofracionada. Comparação poderia ser nenhuma ou radioterapia convencional. O desfecho do inglês outcome ocorrência de radiodermatite aguda e o tipo de estudo. Então, estudos observacionais que são aqueles que trazem dados de prevalência. Os critérios de inclusão utilizados foram, então, estudos em pacientes com outros tipos de câncer primário recebendo radioterapia hipofracionada que não estavam tratando câncer de mama. Estudos que incluem pacientes com diferentes tipos de câncer e não apresentam resultados individuais para câncer de mama. Dados não individualizados para pacientes que receberam radioterapia hipofracionada. Estudos que utilizam diferentes tipos de radioterapia, sendo ela bracterapia, terapia intraoperatória ou paliativa e não apresentavam dados individuais para as pacientes que utilizaram a radioterapia hipofracionada. estudos que usaram citoprotetores, estudos de intervenção, sendo eles ensaios clínicos randomizados, não randomizados, estudos em animais, em vitro e em vivo, resenhas, cartas, capítulos, opiniões pessoais e resumos de conferências. Os estudos que não relataram informações suficientes também foram excluídos. Então, utilizamos a restrição de idioma para estudos que não usaram o alfabeto alfa-romano, estudos que não analisaram radiodermatite crônica, que não tinham nenhuma correlação entre a radioterapia hipofracionada e o desenvolvimento de radiodermatite aguda ou a gravidade dela, dados não individualizados para radiodermatite aguda e estudo provisório com dados completos já publicados em outro estudo. quanto à estratégia de busca e seleção dos estudos foi então criada através do acrônimo PECUS uma estratégia de busca que foi adaptada e aplicada no dia 7 de outubro de 2021 em seis bases de dados e duas da literatura cinzenta. O software que nós utilizamos para fazer o gerenciamento das referências foi o Bandnote e ele também foi utilizado para retirar as duplicadas. Na fase 1 em que são feitas a leitura de títulos e resumos nós utilizamos o software Hayan em que foi feita de maneira independente e pareada por dois revisores e todos os desacordos foram solucionados por um terceiro revisor. Passaram então para a fase 2 para leitura de texto completo utilizando o Google Drive para compartilhamento dos estudos na íntegra e leitura por dois revisores também com a ajuda de um terceiro caso houvesse algum desacordo. Então a extração de dados foi realizada de maneira manual pela primeira autora e revisada pela segunda autora. A síntese dos dados foi realizada pela extensão do software Excel MetaXL 5.3 para as meta-análises de prevalência e para a meta-análise de associação foi utilizado o Review Manager que é um software da Cochrane. Quanto ao risco de viés foi utilizado o checklist do Instituto Joana Brits para estudos que referiam dados de prevalência em que o risco de viés foi caracterizado como alto quando o estudo atingiu até 49% de pontuação sim no checklist moderado quando o estudo atingiu 50% a 69% de pontuação sim e baixo quando o estudo atingiu mais de 70%. Quanto às medidas de efeito a prevalência de radiodermatite aguda em pacientes que receberam radioterapia hipofracionada foi mensurada por metanálise de proporção e foi realizada a metanálise de associação com estudos que comparavam radioterapia hipofracionada e convencional para verificar se os casos de radiodermatite aguda eram associados ao protocolo de fracionamento ou não. Vamos então aos nossos resultados e discussão. Foram identificados nas seis bases de dados Sinal, Embase, Lilix, Pub, Magiscopes e Web of Science 1.151 registros e na literatura cinzenta Google Schooler e Procrast Dissertations e Intrises 293 registros ao todo 1.444 ao retirar as duplicatas restaram 831 referências. Na fase 1 leitura de título e resumo titulos e resumos foram excluídos 675 estudos sendo então que foram selecionados para a fase 2 156 estudos. Na leitura na íntegra 88 estudos foram excluídos e então restaram nessa revisão sistemática 68 estudos incluídos. quanto as características dos estudos incluídos os tipos de estudo variaram entre prospectivo em 40% retrospectivo em 35% e análise de prontuário em 6%. algo que foi muito interessante muito legal é que essa revisão compôs estudos de todos os continentes exceto a Antártida então Europa em 40% América do Norte em 24% Ásia em 6% América do Sul 6% África em 4% e Oceania em 1% mostrando assim um compilado de várias regiões do mundo vários tipos de população tipos de estudos diferentes dentro da meta-análise de prevalência quanto a isso já é esperado certa heterogeneidade entre os estudos por permitir a entrada de estudos de diferentes tipos além também de populações diferentes quanto ao idioma de publicação o inglês foi o principal em 94% mas também tivemos artigos em português francês e espanhol o ano de publicação variou de 2008 a 2021 a população a mostrar o total de pacientes que foram submetidas a radioterapia hipofracionada foi de 12.976 casos de câncer de mama a faixa etária variou de 22 a 98 anos de idade sendo que a maioria era maior de 50 anos os subtipos de câncer mais comum foram o carcinoma ductal e o lobulário invasivo sendo que quatro estudos trataram as pacientes bilateralmente então as duas mamas foram tratadas mas também foram analisadas individualmente a radioterapia hipofracionada ela foi aplicada na maior parte dos estudos pela técnica conformacional 3D 74% deles entretanto os protocolos de fracionamento variaram muito entre os estudos apenas 12% tiveram o mesmo tipo de protocolo sendo ele de 42.4 grays em 16 frações de 2.65 grays e a dose fracionada então variou de 2.25 a 6 grays uma grande variação que também acarretou heterogeneidade entre os estudos e vale também ressaltar a necessidade de um desenvolvimento de um padrão para a radioterapia hipofracionada qual seria então esse melhor padrão o melhor fracionamento para ser aplicado então na clínica que até hoje não existe esse padrão quanto ao risco de viés oito estudos apresentaram risco moderado de viés e os demais estudos apresentaram baixo risco de viés entretanto nenhum estudo apresentou dados de cálculo amostral para determinar o tamanho adequado para estimar o efeito sabe-se que não é algo comumente realizado por mais que seja muito necessário para todo tipo de estudo o cálculo amostral por esse motivo todos os estudos então pontuaram como não claro para esse quesito no checklist de risco de viés então aqui nós temos a nossa meta-análise ficou um pouco pequena não dá para ver com tantos detalhes porque são muitos estudos mas eu vou explicá-la um pouquinho para vocês quanto à análise dos dados nós não conseguimos incluir na meta-análise geral cinco estudos três deles porque adicionaram os não-casos com casos de grau 1 sendo que não era possível distinguir se era ou não um caso e também em dois estudos houve uma divergência na apresentação dos dados de radiodermatite aguda portanto foram incluídos 63 estudos observacionais nessa meta-análise de prevalência com a população de 12.462 casos de câncer de mal a prevalência global então foi de 75% com um intervalo de confiança pequeno de 70% a 81% e com um quadrado de 98% que mostra que houve sim heterogeneidade como eu já havia dito antes mas o que vale ressaltar mesmo é que ainda é um número expressivo ainda são muitas pacientes que vivenciam esse efeito adverso entretanto quando comparamos com estudos que referiram a prevalência de radiodermatite aguda em radioterapia convencional é um número menor é uma prevalência menor nos estudos de radioterapia convencional é dito que 90% ou às vezes até mais pacientes vivenciam esse efeito adverso então vemos aqui que durante o tratamento existe um benefício em utilizar a radioterapia hipofreacionada menos prevalente mesmo quanto aos graus a maioria dos estudos utilizou para graduar a radiodermatite aguda duas escalas que são comumente utilizadas na literatura a RTOG e RTC em 53% e a CIT-CAI em 37% entretanto seis estudos utilizaram escalas diferentes na verdade cinco deles utilizaram apenas o exame clínico e a descrição dos sinais e um estudo que é um estudo do nosso grupo de pesquisa utilizou a nossa escala do LIONCO para a graduação de radiodermatite aguda por isso foi necessário a adaptação desses estudos para a escala de RTOG que é a mais comum para poderem serem agrupados nas análises por grau entretanto um estudo ele foi excluído por não mencionar o tipo de medida que foi utilizado para mensurar a radiodermatite aguda apenas trouxe os graus sem dizer a que se referiam a qual tipo de sinal cada grau se referia então foram incluídos 62 estudos observacionais nas metanálises por grau com a população então de 12.393 casos de câncer de mama aqui então a gente tem os dados por grau e vemos então que o mais prevalente foi o grau 1 em 54% das pacientes com intervalo de confiança de 49% a 58% seguido do grau 2 em 12% com intervalo de confiança de 9% a 16% e o grau 3 em apenas 1% da população que teve intervalo de confiança de 1 a 2% é necessário também ressaltar aqui que cada grau por exemplo na escala de RTog o grau 1 então se refere ao eritema e a descamação seca o grau 2 refere-se ao aumento no eritema e descamação úmida e o grau 3 a descamação úmida disseminada entretanto não existe também um padrão ouro para mensurar a raiz da hematite aguda e é algo que se faz necessário para que essas pacientes sejam melhor assistidas e Fukushima 2019 afirma que essas escalas tanto a RTog como a CTCI elas não são elas são na verdade insuficientes para expressar o quanto a radiotematite aguda afeta a qualidade de vida dos pacientes porque elas só incluem sinais só o exame clínico não traz aquilo que envolve os sintomas que os pacientes podem referir e nós sabemos que para existir uma maneira mais global mais humana de se classificar a radiotematite aguda também se faz necessário a avaliação dos sintomas que difere de pessoa para pessoa aqui aqui nós temos a distribuição global e como a radiotematite aguda esteve dispersa entre os continentes é importante frisar que a América do Norte teve uma prevalência maior até do que a prevalência global em 83% com intervalo de confiança de 72% a 91% seguida então da Oceania com 75% Europa com 74% Ásia 71% África em 66% e a América do Sul em 58% Quanto à análise de associação nós incluímos então os estudos que compararam a radioterapia hipofracionada e a radioterapia convencional e após análise de sensibilidade dois estudos foram excluídos por estarem discrepantes na análise essa meta-análise então incluímos oito estudos com a população de 9.755 casos de câncer de mama e as pacientes submetidas à radioterapia convencional tiveram aproximadamente três vezes mais chances de desenvolver radiodermatite aguda do que as pacientes que receberam a radioterapia hipofracionada não foi possível estabelecer uma associação relacionada à ocorrência de radiodermatite aguda logo após a radioterapia hipofracionada entretanto nós sabemos através de um estudo preliminar realizado pelo grupo em que as pacientes com câncer de mama apresentam maior incidência de radiotermatite aguda em média 11 dias após o tratamento outro ponto importante de se frisar é que Bom Tempo 2021 afirma que a maior taxa de incidência de radiodermatite aguda ocorre entre 40 e 48 grays e esse intervalo abrange a maioria dos protocolos de fracionamento hipofracionado então outro estudo também mostra que os efeitos agudos eles estão associados a dose acumulada total e não necessariamente a dose fracionada portanto pode existir a hipótese então de que as pacientes que são que recebem radioterapia hipofracionada podem estar desenvolvendo radiodermatite aguda logo após o tratamento o que implica um risco para essas pacientes em que são descontinuadas o serviço logo após a alta e retornam para o serviço de origem ou para suas casas num outro estado numa outra cidade e ficam desassistidas de uma equipe especializada para o tratamento da radiodermatite aguda aqui então eu trouxe o gráfico de floresta mostrando então que a radiodermatite aguda está associada então a radioterapia convencional e não a radioterapia hipofracionada quando comparada a radioterapia hipofracionada algumas limitações foram encontradas primeiramente que os protocolos de fracionamento variaram muito e não existe um um fracionamento padrão ainda então nós sabemos que essas meta-análises foram compiladas com heterogeneidade não apenas dos estudos da população mas também do fracionamento encontramos também muitos estudos que não relataram perdas de segmento e apresentaram dados com menos sujeitos do que a amostra total avaliada sugerindo assim um viés de relato e que a radiodermatite aguda não possui uma medida padrão sendo necessário adaptar alguns sendo assim foi necessário adaptar alguns estudos que mediram a radiodermatite aguda de uma forma diferente da maioria concluindo então vimos que a prevalência de radiodermatite aguda em pacientes com câncer de mama submetidas a radioterapia hipofreacionada foi de 75% e o grau 1 foi o mais prevalente em 54% delas vale ressaltar aqui que essas escalas consideram eritema e descamação seca como grau 1 isso também é um ponto a ser relatado que eu não mencionei mas ainda quero mencionar porque o desfecho de descamação seca precisa de uma assistência especializada e na escala do lionco nós consideramos ele como um grau moderado o que pode também implicar em uma subnotificação de gravidade aqui nessa análise o grau 2 então foi de 12% e grau 3 1% o fracionamento mais comum foi de 42.4 grueis em 16 frações de 2.65 por meio da técnica conformacional 3D e os protocolos de radioterapia convencional apresentaram mais chance de desenvolvimento de radiodermatite aguda do que os protocolos de radioterapia hipofreacionada sendo assim a padronização do manejo da radiodermatite aguda durante e após essa terapia e estudos mais robustos para o desenvolvimento de protocolos assistenciais são de suma importância algumas referências muito obrigada ok Laurinha obrigada parabéns pela apresentação quer tomar uma água então vai lá ok então nós vamos agora dar início à argüição se tiver alguém aqui familiar da Laura nunca participou de uma dissertação de mestrado vou só explicar então que nós faremos agora a argüição com as professoras da banca examinadora depois disso nós vamos nos reunir em uma sala privada e aí depois nós voltaremos para cá para que a gente possa dar o resultado final então eu gostaria de agradecer novamente a presença da banca examinadora e como a professora Eliette é membro do programa de pós-graduação em ciências da saúde no qual a Laura é aluna eu gostaria de convidar a professora Carla que é a gente sempre começa com um membro mais externo então eu gostaria de convidar a professora Carla para dar início à argüição e depois disso nós chamamos a professora Eliette professora Carla então como eu falei para vocês ela recentemente ingressou na Universidade de Brasília foi muito bom a gente ter a professora Carla aqui ela lá nós nos conhecemos em Florianópolis e na UFSC então ela é membro do grupo COBE que é um grupo referência para a gente que faz revisões sistemáticas e é um prazer enorme professora Carla ter você aqui conosco hoje e fique à vontade para fazer a argüição com a Carla com a Laura ela pode ser dialogada ou ela pode ser em forma de perguntas e respostas vocês têm 40 minutos ao todo para isso então passo a palavra para a professora Carla então obrigada professora Paula boa tarde a todos parabéns Laura eu agradeço o convite agradeço a indicação do meu nome é um prazer estar aqui com vocês é um prazer dividir a banca com os colegas especialmente com a professora Eliette que é muito experiente com quem eu aprendo sempre é uma experiência sempre muito agradável estar compartilhar ideias e debater sobre pesquisa com a professora Eliette Laura obrigada novamente pela oportunidade de ler o teu trabalho que como vocês sabem eu não sou da área eu sou dentista então o assunto é muito novo para mim muito diferente diferente do que eu estou habituada a ler inclusive então foi uma oportunidade de aprendizado e eu gostaria de conversar contigo até para ir tirando dúvidas minhas para ver se eu consigo tentar melhorar o teu trabalho de forma que pensando na publicação que você consiga publicá-lo na revista que você almeja que tem um fator de impacto alto então mas pensando nisso eu vou começar fazendo umas perguntas para ti até para nortear a minha interpretação para ver se o que eu entendi de fato corresponde à realidade então são perguntas bem leigas se você puder me ajudar na verdade o que eu gostaria de saber assim a fonte de radiação ela vai interferir na radiodermatite? então a senhora pergunta a fonte no sentido de aparelho ou no sentido sim assim os estudos que a gente encontra por exemplo aceleradores lineares e aparelhos de cobalto existe diferença na radiodermatite principalmente por conta que nos aceleradores lineares é possível então definir melhor o feixe daquela radiação a técnica ela é mais tecnológica digamos assim e então ela não alcança tanto os tecidos saudáveis como nos aparelhos de cobalto então existe sim diferença na na fonte de radiação para ocorrência de radiodermatite então isso que eu estou te perguntando é interessante para a gente pensar em análise de subgrupo depois porque eu vi na sua tabela 1 né e eu sei que tu fala alguma coisa na discussão semelhante ao que você apresentou agora a tua resposta mas na discussão seria interessante você enfatizar melhor porque a diferença da prevalência vai estar relacionada com o tipo de aparelho que foi utilizado então tem que reforçar isso na discussão e se tiver dados suficientes nos estudos talvez fazer uma um subgrupo na meta-análise e outra pergunta é se o tipo de câncer que a mulher apresenta pode interferir na radiodermatite não necessariamente o tipo de câncer mas a região que é tratada por exemplo o câncer de mama existe a maior incidência por ser uma região que existe gordura né existe um maior índice de massa né e isso interfere no efeito da radiação até pacientes com mamas mais volumosas e menos volumosas também existe essa diferença por conta dessa questão de massa corporal mesmo então regiões em que esse tecido tem menos massa também pode existir menos radiodermatite outros tecidos mais sensíveis ou como eu posso explicar melhor porque a região de cabeça e pescoço também é uma região que acomete muitos pacientes mas por ser uma região muito exposta né a gente não cobre a região de cabeça e pescoço como a gente cobre com a roupa uma região de mama por exemplo então pode variar em relação a região em que está sendo irradiado nesse sentido não sei se eu consegui me fazer entender sim na discussão você fala alguma coisa sobre a localização né mas talvez tenha que aprofundar e na tua tabela 1 não tem nada sobre a região onde o o câncer está localizado tem sobre o tipo de câncer né é porque assim câncer de mama como a gente só incluiu o câncer de mama a localização do tumor não tem tanta diferença entre cânceres mas uma coisa importante a gente falar sobre a região é que por exemplo regiões de dobra como axila ou suco mamário a gente também sabe que existe maior incidência de radiodermatite a princípio a nossa análise foi feita no geral até porque poucos estudos trazem o dado de radiodermatite por região é até algo que o grupo tem se disposto a analisar por saber que existe essa diferença então na maioria das vezes os estudos trazem o maior grau então em toda a região é irradiada mas se na região do suco mamário existe uma descamação úmida então ele é classificado como grau 3 no caso então assim geralmente é isso que é feito mas nós sabemos que distinguir as regiões também é algo importante então acrescenta era nesse sentido então acrescenta isso na discussão também porque não tem isso pode ser entrar até como uma limitação e daí como não tem dado não vai dar de fazer subgrupo vocês já fizeram o subgrupo pelo grau né e se a região do mundo aonde a pessoa mora pode interferir na radiodermatite seguida do tratamento pela radioterapia isso seria um fator que poderia interferir no desfecho ah sim existem alguns estudos que que vão trazer por exemplo a como eu posso explicar a condição nutricional por exemplo da paciente a condição financeira da paciente por ter por exemplo ter uma pele mais hidratada ou ser bem nutrida além de que também estão sendo estudados genes que podem estar associados a maior prevalência então assim eu não eu desconheço estudos que abordam essa essa diferença regional mas é sabido que algumas dessas diferenças como eu referi podem afetar então nível socioeconômico é algo que né nós sabemos que países norte-americanos europeus são mais desenvolvidos do que estudos por exemplo que foram incluídos que são da África ou da América do Sul então é algo que pode ser pode ser notado assim em relação a esse desfecho e também os cuidados pós-operatórios pode diferir entre os países se é um país mais desenvolvido ou se é um país menos desenvolvido assim a assistência especializada pode ser diferente né entre entre os países como eu referia aqui no Brasil a maioria dos centros são localizados né nas capitais e as pacientes precisam se deslocar sair né então assim mas nos países mais desenvolvidos existem mais centros que tem mais profissional especializado pra acompanhar e cuidar dessa paciente de uma forma mais especializada né então a origem da minha pergunta é pensando nas suas análises a gente pode pensar sendo que a região talvez pela tua resposta possa influenciar no desfecho radiodermatite dá de fazer uma meta regressão considerando ou de repente separar por países desenvolvidos e subdesenvolvidos onde o estudo foi conduzido ou talvez pelo IDH do país e aí vai dar de ver se teve diferença na prevalência entre os países aí faz a meta regressão e aí você vai conseguir abordar melhor porque olhando no mapa a impressão que dá é que a prevalência é bem semelhante mas sem fazer um teste estatístico a gente não tem como ter certeza então talvez essa seja uma proposta interessante pra fazer com os teus dados e uma dúvida também é bem liga tá depois de quanto tempo da radioterapia que começa a aparecer a radiodermatite a radiodermatite imediatamente após e mais do que isso que você mostrou ali nas fotos ela já vem com o grau 3 assim independentemente da situação da paciente ou ela é gradativa aparece com uma região avermelhada e depois vai até chegar o grau 3 então o eritema que é o primeiro sinal visto ele pode acontecer até horas depois do tratamento mas existe um eritema que a gente chama de transitório então é que ele acontece naquele momento mas que ele que ele some e aí ele não seria então considerado de fato uma radiodermatite então mas sim os efeitos eles acontecem desde os primeiros dias de tratamento e eles tem uma eles tendem a evoluir mas não existe necessariamente uma ordem sem que eu posso te dizer que todas as pacientes vão evoluir dessa forma ela é a mais comum mas pode acontecer por fatores intrínsecos até mesmo de cada paciente de que ela vai evoluir do eritema para uma descamação seca se até porque também existem cuidados básicos que a gente instrui em que pode diminuir então essa severidade a gente tenta então até hoje não se tem um produto tópico mas que a gente também tem estudado mas existem cuidados que essa paciente pode ter no seu dia a dia para então diminuir a chance dela desenvolver a radiodermatite então não é uma garantia ainda não se tem essa garantia de tratamento mas existem então esses cuidados mas de fato a paciente que desenvolve uma descamação seca ela também pode estar mais propensa a desenvolver uma descamação úmida mas não não existe essa regra necessariamente a minha pergunta é pensando no momento da coleta de dados porque depois para fazer os subgrupos por grau se o momento que você vai coletar se a paciente teve ou não a radiodermatite vai influenciar na resposta do grau que ela tem então talvez seja uma coisa para se considerar assim a maioria dos estudos avalia ou todos os dias todos os dias de tratamento a pele é avaliada ou semanalmente então se a paciente desenvolve um grau diferente ele é reportado dessa forma então a paciente a mesma paciente pode então evoluir e ser caso tanto de eritema como de descamação como de descamação úmida era aí que eu queria chegar tá então talvez para quem estuda o assunto isso seja óbvio então dependendo da revista para onde você vai mandar não faça sentido colocar que a paciente foi avaliada diariamente ou semanalmente mas para uma revista que talvez não seja tão especializada nesse tópico seja interessante você colocar a frequência de avaliação para determinar qual foi o grau e se esse grau da paciente foi que ela passou pela avaliação se ele foi anotado logo depois da radioterapia ou se ele foi anotado depois de três meses em que ponto do tempo que ela apresentou talvez esse seja um desfecho interessante também porque eu lendo assim tá mas esse grau o que que acontece primeiro para poder separar a avaliação por graus faz sentido o que eu estou dizendo ou coisa de gente muito leiga mesmo no assunto não imagina é porque assim na verdade eu acho que eu me expressei um pouco mal assim ao mesmo tempo que a mesma paciente pode então apresentar o eritema descamação seca a descamação úmida a maioria dos estudos traz o maior grau que ela desenvolveu durante o tratamento acho que agora eu cheguei no ponto então coloca isso em método que vocês anotaram o maior grau que a paciente desenvolveu durante o tratamento e mais uma coisa que eu observei que lá pelas tantas você disse que teve estudo que considerou as duas mamas como sendo duas unidades de avaliação separadas e não a paciente e teve estudo que considerou a paciente entendi direito não os estudos que eu referi que trataram bilateralmente independente foram os que referiram esse tipo de tratamento porque o mais comum é tratar apenas uma mama mas pode acontecer da paciente desenvolver o câncer de mama nas duas mamas e precisar diretamente nas duas então foi esses estudos que eu comentei foram os que referiram que foi utilizado o tratamento bilateral e elas foram tratadas independentemente os outros estudos trataram preferencialmente eu não tenho como afirmar isso porque eu não fiz o estudo primário né se eles deixaram de dizer eu também não posso afirmar mas que trataria então apenas uma mama uma paciente para uma mama então entraram na meta-análise os estudos que trataram apenas uma mama ou entraram os dois os dois porque como ela como foi tratado é independente né as mamas então por isso até que eu sempre que eu fui citar eu não citei no N pacientes mas em casos de câncer de mama porque os estudos utilizaram né mama bilateral então diz então lá no método coloca que a tua unidade de análise não foram as pacientes foram casos de câncer de mama coloca assim deixa bem claro que a tua unidade de análise é essa porque daí quando até então eu tava achando que era paciente aí quando chega nessa tua frase eu sinto tá mas então não é paciente então tem que ver o que realmente que entrou na meta-análise e assim o estudo tá bem tá bem desenhado tá bem bonito mas tem algumas coisinhas alguns detalhes que eu acho que poderiam ser aprimorados ainda ali em métodos o interessante seria você já dizer quais vão ser os teus desfechos que você não avaliou só a prevalência você fez uma comparação da radiodermatite entre os tipos de radioterapia né convencional e a hipofracionada certo isso mesmo então você precisa colocar lá no método no método e eu acho que essa tua comparação é um desfecho secundário porque você não fez uma busca para achar não era tua proposta fazer essa comparação tanto que a tua PECUS não não prevê comparação né assim na verdade a gente colocou que poderia ter nenhuma ou a radioterapia convencional por já nos estudos que a gente leu para preparar o protocolo a gente viu que existiam estudos observacionais que eram comparativos porque também existia essa dúvida de que se os estudos observacionais eram se eles analisavam só radioterapia hipofracionada e aí a gente viu que não então a gente preferiu colocar então no PECUS também a possibilidade de aparecer então estudos comparativos que comparassem as duas radioterapias Tá Laura então seria bom você reescrever aqui o PECUS ali nos critérios de elegibilidade porque lendo não dá essa essa impressão não tem um C aqui não tem um comparador então talvez fazer pode deixar assim como tá eventualmente colocar o desfecho secundário ou já prever na PECUS a comparação porque na tua busca você não buscou toda a literatura para encontrar os estudos comparados né você buscou o que foi a prevalência da radioterapia hipofracionada para encontrar a radiodermatite ou eu tô enganada isso mesmo na estratégia de busca a gente utilizou para encontrar pacientes tratados com radioterapia hipofracionada podendo ou não ter tipo assim é realmente secundário tá então coloca como um desfecho secundário porque a tua busca não vai abranger suficientemente a radioterapia convencional para você afirmar categoricamente que encontrou todos os estudos que tinham essa comparação e que esse é um desfecho primário da tua revisão o teu desfecho primário é a prevalência quando a paciente passa pela hipofracionada né aí coloca então como um desfecho secundário a minha sugestão depois vamos ver o que a professora Eliette acha porque você não vai ter tudo que tem no mundo né de comparação e eu tenho algumas sugestões eu nem sei se dá tempo ainda dá tempo eu tenho algumas sugestões com relação a metanálise mesmo então eu fiz várias vários comentários e aí depois vocês a equipe podem ler e ver se estaria de acordo com o que vocês pretendiam com a revisão ou não mas da metanálise em si vocês usam o meta XL né eu já tive revisão que a gente usou o meta XL duas na verdade que voltaram com crítica porque ele usa uma transformação de dados que não corresponde efetivamente a realidade ele usa esse Tucky Double Arsino Transformation e os revisores nessas duas ocasiões citaram um artigo que realmente mostra que essa transformação não é mais confiável uma das revisões inclusive eles pediram para a gente trocar a gente trocou pelo medical que usa a mesma transformação aí a gente trocou para o Stata que usa a mesma transformação para dados de prevalência tá meta análise de braço único e aí no fim das contas a gente teve que fazer com o R e se você for manter o meta XL que eu acredito que dê de manter só na discussão coloca eu até coloquei ali a referência coloca que embora essa transformação seja criticada então esses dados precisam ser avaliados com cautela mas foi isso que a gente encontrou só para eventualmente vai que cai num revisor que é desse tipo e aí vai acabar criticando a meta análise que vocês fizeram outra sugestão com relação a meta análise é fazer subgrupos por países que vocês fizeram que é o que está escrito lá no mapa só não tem vocês não apresentaram os resultados das meta análises só está aquele dado do mapa né é assim a gente rodou as meta análises mas eu transpus os dados para o mapa o que poderia fazer é gerar os arquivos das meta análises e colocar como um apêndice tem revista que aceita mais apêndices tem revista que não aceita mas de qualquer forma para dar transparência ao processo se a revista não aceita uma sugestão é colocar num banco de dados público colocar tipo no OSF todas essas meta análises que foram rodadas mas que não estão apresentadas no artigo porque não tem espaço mesmo mas isso dá transparência para o processo eu colocaria num banco de dados separado ou então colocaria como um apêndice e isso não está previsto no teu método então no método a minha sugestão é que você coloque nós vamos fazer uma meta análise geral que vai independentemente do tipo de radiação do tipo de aparelho nesse sentido que foi usado da localização na mama do tumor independentemente do país tudo que for relacionado a prevalência vai entrar nessa meta análise então essa que nós vamos fazer nós vamos considerar o efeito randômico porque a gente espera que essa meta análise seja feita com população que vem do mundo inteiro então é esperado que essa população seja heterogênea logo a meta análise vai ser heterogênea já prevê que vai usar efeito randômico vamos fazer uma meta análise considerando os o meta análise de subgrupos considerando o grau da radiodermatite e talvez como desfecho secundário eu não sei se os estudos reportam não sei se seria interessante para vocês mas como vocês falaram em dor necrose coceira sangramento a prevalência desses desses agravos seria interessante reportar também ou não é não faz sentido isso que eu estou dizendo não é de fato é realmente importante não foi algo que a gente analisou por conta que as próprias escalas que são utilizadas não consideram esses esses sintomas né então às vezes alguns estudos eu não vou saber porque são tantos mas alguns estudos traziam de forma secundária assim né e como não era algo que era o meu desfecho eu acabei não me atentando a isso não focando tanto nisso mas pode ser algo revisto com certeza nos estudos para saber até quantos reportam quantos não reportam se isso realmente é algo que é como eu posso dizer subnotificado né porque como eu disse essas escalas elas são consideradas ineficientes até para graduarem ou graduarem não mas para expressarem o quanto a radiodermatite aguda afeta a qualidade de vida dos pacientes então porque não elas tem apenas os sinais ela está focada apenas no olhar clínico do profissional e não no paciente no que ele está sentindo e a gente sabe que isso varia de pessoa para pessoa tanto quanto os sinais mas isso assim é uma sugestão só se for interessante para vocês né se realmente vai acrescentar alguma coisa porque eu lendo fiquei curiosa não é mas de repente né não é um desfecho assim que seja tão importante super válido e se vocês forem manter essa comparação de a radiodermatite com a hipofracionada e com a convencional eu sugeriria fazer o grade porque vocês têm um odds rate vocês têm uma comparação então talvez um desfecho que o grade poderia ser usado mas aí só para esse desfecho não para prevalência geral a professora Eliette até já enviou um pouco as considerações e ela também falou sobre isso na verdade essa metanálise de associação foi algo que surgiu assim sabe e aí não estava realmente ainda previsto por isso a gente não conduziu o grade mas a gente já está providenciando isso sim para esse desfecho então descreve o que vai fazer descreve o resultado e faz o grade para esse desfecho que daí vai ficar redondinho muito bem tem mais uma coisa aqui eu fiz várias anotações mas uma é sobre a análise do risco de viés que na verdade quando a gente usa a ferramenta da Joana Briggs a gente não pode falar em risco de viés porque essa ferramenta ela aborda outros tópicos tipo qualidade de relato cálculo amostral que não estão necessariamente vinculadas a risco de viés mesmo então a gente fala que é qualidade metodológica é melhor trocar tudo que você colocou como risco de viés para a qualidade metodológica e aí aquilo que era baixo risco de viés acaba ficando como alta qualidade metodológica e aquilo que era com alto risco de viés fica baixa qualidade metodológica e você reporta na verdade você não chega a reportar nos resultados assim claramente quantos por cento dos estudos tiveram alto baixo risco de viés como você falou ou então qualidade metodológica o ideal seria não fazer essa categorização porque a gente não consegue atribuir um peso para cada uma das perguntas da ferramenta de forma a categorizar qual daquelas perguntas poderia atribuir um peso maior para considerar alto risco ou baixo risco então a própria ferramenta sugere para que a gente faça uma avaliação só descritiva e você faz uma parte de avaliação descritiva que está bem interessante só teria que aprofundar um pouco mais tirar esses pontos de corte com a porcentagem o quanto foi considerado como sendo bom ou ruim na ferramenta e deixar tudo descritivo que é um uso mais adequado da ferramenta e a gente aprendeu isso aos trancos e barrancos depois de vários revisores nos informarem que é melhor não fazer dessa forma inclusive já pediram para a gente trocar algumas revisões para evitar problemas lá na frente uma sugestão seria vocês já trocarem até porque já está já faz uma descrição é só aprofundar um pouco mais a descrição do resultado da ferramenta que está bem bom inclusive daí se fizer isso tira aquela coluna da tabela 1 que apresenta o risco de viés porque daí tu vai apresentar tudo de forma descritiva ok mas é só uma sugestão ver o que o professor Eliette acha também porque tem alguns que a gente faz assim e que passa que dá tudo certo mas ultimamente os revisores têm sido mais críticos nesse sentido entendi eu acho que assim o grosso do que eu tinha para comentar contigo enfim acho que é isso fazer os subgrupos acho que vai ficar interessante a meta regressão vai ficar bem interessante ah lembrei de mais uma coisa só para fechar fazer o intervalo de predição porque a gente precisa reportar também esse intervalo aí eu coloquei uma referência para você olhar com mais detalhes ver como é que faz qualquer coisa se tiver dificuldade a gente ajuda enfim mas fazer o intervalo de predição das meta-análises foi algo que eu a princípio eu ia utilizar o Giamov para rodar as meta-análises e ele traz de maneira gráfica mas traz só que ele não possibilita editar tanto a imagem e aí ficou assim uma quantidade de estudos não dava para apresentar e aí eu preferi usar o MetaXL pela facilidade do software e também essas possibilidades de melhorar mas pensando em outro software com certeza o cálculo de predição é algo que a gente vai utilizar eu até tinha escolhido o Giamov por ele ter essa possibilidade mas visto essas outras limitações eu não conseguia utilizar ele ficou horrível sim eu fiz uma com sei lá uns 26 estudos incluídos ficou horroroso imagina com 60 e tantos o que tu pode fazer é baixar tem uma planilha de Excel lá do site do do comprehensive meta-análises e aí você pega os dados da tua meta-análise alimenta essa planilha de Excel e aí reporta tu não vai conseguir fazer graficamente a não ser que você vá lá e desenhe mas você consegue reportar o resultado eu achei interessante seria fica mais certinho de fazer aí dá uma olhadinha na referência que eu coloquei ali que tem onde tirar isso pegar baixar essa planilha e não mais era isso parabéns pelo trabalho imagino que deve ter dado muito trabalho coletar dados desse tanto de estudo mas meta-análise de prevalência no fim das contas é isso mesmo a gente tem muito dado e obrigada mais uma vez pela oportunidade de aprender obrigada pelas suas respostas que também me ajudaram a entender melhor e boa sorte na publicação obrigada professora Carla nossa suas considerações foram riquíssimas ficou muito muito grata mesmo ter alguém na verdade a minha banca está só expert no método então vão ter contribuições muito válidas muito obrigada obrigada Carla muitíssimo obrigada pela sua contribuição realmente foram ótimas as suas colocações e eu acho até bom essa questão de você falar eu não entendo nada do tema porque nos ajuda de fato a pensar em muita coisa porque a gente como estuda a radiodermatite o tempo todo as coisas já vão ficando parece que tudo fica claro na nossa cabeça quando você vem perguntando é bastante interessante até para a gente esclarecer mais porque na área de enfermagem oncológica mesmo radiodermatite é um campo que é estudado ainda por poucos não é por muitas pessoas porque fica mais voltado para quimioterapia e outros outros temas achei excelentes as suas sugestões só esclarecer só esclarecendo uma questão da mama que você perguntou todos os tipos de câncer de mama a radioterapia vai ser a mesma até para cada um então quando a Laurinha falou pode ser que mude a região mas os estudos não reportam então nesse caso eu acho que a gente vai acabar sempre tendo só o desfecho mesmo da ocorrência da radiodermatite e eles não reportam qual é a área da região que está com mais agravo acabam sempre optando por escolher qual que é o maior grau e a gente agora que tentou começar a fazer um estudo verificando qual que é a incidência em cada local mas os estudos geralmente eles falam mesmo só da ocorrência da radiodermatite e não exatamente o local achei ótimo as suas perguntas porque fez a gente refletir e eu acho que vai contribuir demais também na redação do método a gente começa a ver que vai dando para fazer a meta-análise de associação e tudo mais e aí depois esquece as vezes de reportá-la bem direitinho então muitíssimo obrigada Carla foi um prazer ter você aqui na nossa boca eu vou passar então agora a palavra para a professora doutora Eliette professora Eliette é uma parceira do nosso grupo de pesquisa além de ser uma parceira do nosso grupo de pesquisa ela é nossa referência também em muitas revisões que a gente faz em vários métodos de pesquisa professora Eliette está sempre estudando é estatística é revisão são outros métodos então a gente está sempre aprendendo com ela é incrível como a cada revisão que a gente faz em parceria a gente sempre aprende algo mais com a professora Eliette então desde já já antecipo o agradecimento pelo grupo todo porque é muito bom ter você professora Eliette e a gente aprender juntos e uma coisa também que eu acho muito bonito na professora Eliette é que ela ela compartilha o conhecimento com muito prazer ela não tem nenhuma objeção a compartilhar conhecimento então ela faz videoconferência ela manda mil e-mails eu achei isso acho que deve fazer diferente e a gente vai atrás e faz e realmente fica melhor então o nosso já muito obrigado não só pela contribuição né no trabalho da Laura mas em todos os trabalhos também aqui do Lyon então vou deixá-las à vontade pra fazer argüição obrigada Paula obrigada Laura prazer estar aqui né eu até falei com a Laura essa semana é um prazer estar aqui com tantas mulheres poderosas né tão bom ver tantas doutoras agora uma nova mestre como a Laura né Laura então com certeza você vai sair daqui muito maior do que entrou hoje tá então isso é um mérito enorme eu realmente estou emocionada em estar aqui na sua banca e ver mais uma mulher mestre né na área das ciências da saúde é Laura então é grandioso pra mim é estar aqui hoje né em especial né por ver uma mulher e da área de enfermagem né eu sempre falo com a Laura eu tenho muita admiração pela área de enfermagem eu sou da área de ciências da saúde mas a gente vê o quanto a enfermagem ela cuida do paciente como um todo né não que é odontologia a gente também cuida dos pacientes mas vocês tem um olhar para o todo então não é porque eu sou dentista a Carla falou aí dentista mas depende da especialidade viu Carla eu entendo o assunto porque eu sou patologista então o dentista ele pode entender de várias coisas depende da da especialidade né eu não entendo de dente nem de criança né nem quero entender de criança como a Carla aí né mas de entender da saúde do paciente de patologia viu Carla só brincadeira aí né que cada um tem uma maior expertise na sua especialidade então prazer estar aqui a Carla fez uma argüição aí fantástica eu vou até comentar algumas coisas aqui que ela pontuou mas sem dúvida eu acho que concordando aí já com relação ao desfecho secundário eu não vou passar parte por parte do texto eu achei excelente a metodologia que a Carla usou pra fazer argüição assim ela não ficar só presa ao ao texto em si mas fazer uma observação geral do estudo viu Carla aí parabéns pela metodologia aí né a cada dia eu vejo assim como a Carla a Cris elas têm crescido aí nessa área de metodologia né eu vou ter que estudar muito pra pra alcançá-las aí olha que eu gosto de estudar eu preciso até me aprimorar mais a isso tá mas Laura eu já te mandei aí as minhas considerações eu vou só comentar algumas poucas coisas aqui porque eu acho que hoje Laura não é dia de criticar o trabalho não é dia e nem momento pra avaliar e sim pra contribuir eu acho que o principal papel da banca não é estar aqui pra te avaliar é estar aqui pra contribuir com o seu trabalho igual eu vi aí adorei as considerações da professora Carla te mandei as considerações só uma coisinha que eu acrescentei que eu te mando aqui novamente que a Carla falou ali eu já acrescentei essa observação copiando aí com a ideia da Carla e o seu trabalho é de uma relevância social fantástica científica a gente sabe que toda revisão sistemática ela contribui enormemente cientificamente pro mundo então eu nunca tenho dúvida disso da contribuição científica mas da relevância social e eu queria que você começasse a falar falando um pouquinho disso e aí eu vou passar aí para os meus comentários como eu disse até no começo conhecer as pacientes porque eu tive um tempo uma experiência ali no CACOM e acompanhei as pacientes que tratam câncer de mama ali e assim a gente quando entra na academia muitas vezes a gente se distancia um pouco do paciente a gente fica focado em se aprimorar nos métodos nas análises nas estatísticas e trazer um estudo científico cada vez mais rico enfim mas muitas vezes isso se distancia dos pacientes e uma coisa que eu tive a oportunidade de estar e quando eu estive com a minha cabeça mais perdida no meio desse desafio de uma dissertação que me trouxe de volta para o trabalho foi isso sabe foi saber que esse trabalho vai contribuir para quem eu já não que a gente precise ver essa pessoa mas isso foi significativo para mim de ter tido esse contato pessoal com essas pacientes né e o quanto isso é importante o quanto a gente precisa voltar e lembrar de que como eu disse tudo isso aqui que a gente está fazendo na verdade o real objetivo é trazer um cuidado mais especializado entender melhor né do que que é esse efeito adverso mitigar o máximo possível descobrir um tratamento utópico descobrir um tratamento que previna que trate e que ela não seja então é que isso não aconteça né com essas pacientes porque como vocês puderam ver aqui é algo que afeta a imagem da mulher é algo que afeta a feminilidade da mulher a doença em si o tratamento cirúrgico em si já traz muito isso e esse efeito adverso ainda contribui mais então eu acho que é algo muito muito importante de citar em relação a isso também de quando eu tive a oportunidade de ver que meu estudo abarcou estudo de todos os continentes também foi algo que me chamou muito a atenção por trazer uma população um tanto quanto real né porque a gente sabe que estudos são feitos com amostras que às vezes são amostras muito selecionadas às vezes são amostras que não se aplicam por exemplo quando estudos são feitos lá na América do Norte ou na Europa onde a maioria é feito nem sempre a gente vai ter a certeza de que eles se aplicam à nossa população como eu disse antes a capacidade nutricional socioeconômica da pessoa também influencia na saúde geral dela que vai propiciar então maior efeito ou não então esse lado social do estudo foi o que realmente me trouxe muito significado eu sei que por exemplo eu converso muito com a Bia que faz estudo de laboratório a senhora também que está sempre muito dentro do laboratório mas eu acho que essa oportunidade de conhecer ou de estar próximo de vivenciar um momento uma conexão com a pessoa a que se destina eu acho que é algo muito valioso e que eu tenho assim eu não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão e a minha honra de ter estado com essas pacientes de ter podido contribuir nesse estudo para que para que a clínica olhe para esses pacientes para que a clínica observe melhor essas pacientes como a professora Paula disse a radiodermatite não é algo que ainda é amplamente divulgado amplamente discutido mesmo dentro da enfermagem oncológica então que uma revisão sistemática com um N tão grande com muitos estudos possa trazer esse olhar da clínica para esses pacientes acho que é mais ou menos isso eu gosto de falar para a professora olhete e hoje é o seu dia é você que tem que falar eu estou aqui para ouvir para colaborar mas é interessante Laura que isso esse trabalho de vocês isso empodera as pacientes e assim eu nunca fui uma pessoa feminista mas desde o início desse governo que nós estamos vivendo aí da desvalorização da mulher eu me tornei uma grande feminista e meu objetivo principal é empoderar as mulheres né mulheres como você e fico acho lindo você cuidar olhar e empoderar essas mulheres que você está trabalhando aí né então assim eu parabenizo muito vocês por esse trabalho então daí você já merece um 10 no seu trabalho hoje não tem nota né eu sou da época quando eu fiz o mestrado eu ainda tinha nota mas não tem mas por isso você já já merece um 10 aí viu Laura vou falar um pouquinho a sua aula só algumas poucas observações parabéns aí pela homenagem que você fez aos pacientes aquela figura histológica que você pôs não sei se é da Nature or da Science eu recomendo você colocar na dissertação porque ele vai essa sua dissertação vai pro banco de teses da UNB o repositório que é muito muito acessado o nosso é o segundo mais acessado do Brasil a gente só perde pra USP tá então você coloca lá eu tinha feito essa sugestão e na sua aula fica essa dica aí pra sempre você vai ter pessoas de todas as idades olhando os seus slides e alguns slides eu ampliava aqui pra conseguir ler isso é depois dos 50 né eu ampliava pra conseguir ler aí quando eu ampliava eu não conseguia olhar a sua carinha então só pra você tomar aí um cuidado com as letras mais escuras aí pra próxima tá bom você até falou aí com relação a essa prevalência nos diferentes continentes a Carla perguntou aqui Carla eu até olhei e se a gente olhar pelo IC50 a gente vai ver que o IC50 sempre cruzam de todos os os a gente não pode falar continentes viu cuidado eu pus lá de regiões geográficas por quê? porque a América é um continente só mas quando eu cheguei nos Estados Unidos a minha colega que é brasileira mora lá muitos anos falou olha eu chegando aqui eu descobri que a Terra tem um continente a mais que eles dividem a América do Norte e a América Latina então nós somos os latinos mas na verdade não é a América então ao invés disso como a gente faz essa divisão que é importante porque a gente é outra realidade a gente chama por regiões geográficas evitar o termo continente porque não é isso mesmo às vezes eu até separo eu gosto de separar também às vezes o Oriente Médio né porque também assim são realidades eles têm outros hábitos é diferente da Ásia apesar que tudo é Ásia mas às vezes a gente gosta de separar por isso que eu chamo região geográfica e só queria falar aí para a Carla que é o seguinte é muito aí a gente vê muitos fatores de risco que mudam as coisas aí essas prevalências mas uma questão de prevalência muito importante são os polimorfismos né que até o trabalho da Bia a gente discutiu muito isso no trabalho da Bia e os polimorfismos eles são mais comuns em algumas regiões então acredita-se que em algumas regiões a prevalência de uma doença a prevalência aí né desse caso esses efeitos adversos são maiores em algumas regiões que outras devido à frequência desses polimorfismos então é por isso que a gente gosta de dividir mas eu acho que o seu aí ficou muito igual e o seu IC50 ele está cruzando então isso não vai dar diferença taxisticamente significante porque os os intervalos de confiança praticamente todos se se cruzam né no seu resumo eu vou falar aqui do resumo porque do resumo já fecha tudo aí praticamente o seu trabalho no seu resumo a primeira coisa eu tive uma aula de como revisar artigos com um professor que é o editor da Journal Dentist Research que é considerada a revista número um de odontologia não sei se é a um tem mas é é uma das mais lidas do mundo na odontologia é uma revista 6 é fator 6 e aí uma coisa que a primeira coisa que o editor vai ler é o resumo né o seu resumo lá dentro ficou bom exceto que os seus resultados estão incompletos eu achei mas aqui começando não se foca muito em introdução sabe aqui às vezes você fez aqui uma, duas, três, quatro seis linhas só de introdução então isso não precisa não é isso que as pessoas querem quando alguém começa a ler seu estudo a gente quer saber a pergunta que são seus objetivos e os resultados então onde o resto você corta pode fazer o mais resumido possível mas você não pode pecar na sua pergunta e nos seus resultados isso desde o resumo porque o resumo é a primeira coisa que o editor vai ler e eu gosto de colocar o resumo parte do resumo na cover letter que é uma coisa que o editor também vê então eu faço uma cover letter isso eu aprendi desde o meu pós-doutorado lá em Londres com o meu supervisor lá é de fazer uma cover letter para chamar atenção e deixar atrativa e a gente usa ela muito muito de modelo depois até quando você for fazer aí eu te dou uma ajuda mas eu acho aqui olha até sugerir aqui nos seus você ou você quer fazer uma linha duas linhas de introdução tudo bem mas não pode fazer seis sete aqui tá como foi feito e nos seus objetivos aqui que a sua pergunta até completando aqui com a sugestão da professora Carla que esses estudos tem como objetivo estimar em todo local que você e é engraçado a semana passada um revisor falou era uma revisão sistemática de frequência e o revisor falou olha troque a palavra avaliar foi avaliar que eu acho que a gente usou às vezes a gente põe medir a prevalência é estimar tá que é uma estimativa que você faz então todo lugar que você fala medir a frequência avaliar a frequência observar a frequência troque por estimar tá eu troquei eu acho que eu troquei em quase todo o trabalho que eu já te enviei aí isso eu aprendi inclusive e eu sabia eu tinha feito curso de biostatística eu tenho feito vários e eles e a gente sabe que é uma estimativa a frequência né e só que a gente às vezes não usava esse verbo estimar tá e então eu colocava assim ó a sua pergunta né que é este estudo tem como objetivo estimar a prevalência global coloque global porque você já né você fez essa global até dividiu por regiões geográficas né de radiotematite aguda e pacientes com câncer de mama que receberam radioterapia hipofracionada ainda vírgula como desfecho secundário né pretendeu-se avaliar a chance de ocorrência da radiotematite aguda associada a né a a radioterapia hipofracionada e a convencional tá porque é o seguinte isso dá um upgrade a hora que o revisor ler ele vai falar ah ela fez muita coisa ela não fez só uma coisa né mesmo que é um desfecho secundário então a gente tem que saber vender também sabe hoje é incrível cada dia nossos artigos voltam menos tá às vezes a gente erra a revista mas no geral a gente os artigos voltam menos por isso pra gente aprender a vender mesmo aí a colocar a cerejinha do bolo tá então isso é uma coisa e outra coisa que eu coloquei eu coloquei aí que aí você estimou a prevalência e a análise de associação foi gerada no Hevman isso aí também se você colocasse só colocou que foi feito no Meta X a da a de prevalência mas a de associação tá porque você já já usou uma ferramenta da Cochrane né e eu acrescentei o seu resultado eu acrescentei nos seus resultados aí no resumo a prevalência das diferentes regiões geográficas e acrescentei também aqui ó sendo que a maior chance de ocorrência é chance não é maior risco tá porque você fez associação então a maior chance de ocorrência da radiotermatite aguda foi associada a radioterapia convencional e até coloquei o seu valor de P aí com diferença estatisticamente significante porque o único dado que você viu a diferença estatística foi nesse então amam os revisores vão amar ver esse valorzinho de P aí foi estatisticamente vende melhor saiba vender se empodere venda tá lindo foi perfeito você fez um milhão de coisa só isso aqui olha já eu as minhas observações né já já são aí as as principais tá e no finalzinho eu achei que dessa forma a padronização isso meio assim meio frase meio óbvio meio frases prontas esse finalzinho mas isso aí é tudo bem não só é uma só uma uma observação né eu acho que eu falei bastante coisa aí eu não vou ficar falar dessa parte foram coisas pontuais só eu mudei bastante os seus objetivos eu acho que você tem lógico um objetivo principal tá que é o seu desfecho primário mas você tem outros desfechos secundários que pensa assim ó o desfecho principal não sei se a Carla depois ela fala se concorda comigo seu desfecho principal é o seu objetivo principal e os seus desfechos secundários são os objetivos secundários então eu colocaria aí você tem quatro objetivos é lógico que o seu objetivo principal é estimar a prevalência global mas os seus objetivos secundários olha eu coloquei aí os outros três porque pra mim você tem quatro que é identificar a frequência nos diferentes graus então o seu principal aqui global prevalência global depois a frequência nos diferentes graus depois a estimativa da ocorrência mundial nas diferentes regiões geográficas e o último que é analisar a chance de ocorrência associada a um tipo ou outro da radioterapia concorda? pode falar eu concordo super eu amei a senhora realmente conseguiu trazer um olhar muito mais específico do que o que a gente que eu tinha descrito anteriormente eu acho que muito por conta assim da de ter sido um processo bem longo assim sabe e realmente ler e reler às vezes a gente perde às vezes aquilo que é muito específico não fica tão claro pra gente né e eu confesso que quando eu acostumada a ler meta-análise de estudo de ensaio clínico em que às vezes são nove dez estudos quando o meu estudo quando começou a incluir que deu mais de 60 eu falei gente tem alguma coisa errada volta vamos dar estratégia de busca de novo tem alguma coisa errada até que a professora Paula me mostrou uma revisão que é do grupo da senhora com 100 e eu falei ah tá tudo bem então com 105 nós fizemos um de prevalência com 105 de mutação isso mesmo mas é interessante em 2005 não 2015 eu, a Carla e a Paula fomos colegas do curso de revisão sistemática e aí a Grazia ela ah você tem que fazer uma revisão de primeira você tem que fazer você tem que fazer eu falei ah jura tudo inventei de fazer uma e aí 85 pra fazer meta-análise de estudos diagnósticos 85 artigos nossa foi uma trabalheira que eu falei ai vou fiquei até traumatizada depois passou mas é mas é interessante que dá uma meta-análise linda com um monte um grande número de participantes isso valoriza muito seu trabalho e até publiquei essa revisão nessa revista aí que você quer publicar e eu acho que vai ser fácil facilmente aceita só fazer esse upgrade mesmo tá ah até eu achei que a Carla ia falar do seu Pecos né Carla que inclusive eu aprendi com a Carla né peguei esses artigos que a a Joana Bricks está indicando usar PEL ou Cocopop eu odiei esse Cocopop né pra mim se ficou por exemplo pipoca que não gostei mas adorei o PEL o PEL eu acho que é objetivo claro a gente tem que usar até te enviar o artigo e eu aprendi com a Carla ela não falou então eu copiei dela só fazer o grade eu tinha já te mandei aí e fique preso o tempo todo você vai reler o seu artigo e não perca o foco dos seus quatro objetivos tá lá a a professora Carla já falou pra você pra você colocar lá nos métodos né o objetivo primário e pode colocar esses outros três como objetivos secundários igual eu pus lá nos seus objetivos não como outcome né como desfechos tá no artigo então assim não perca o foco você vai discutir discuta os quatro os seus quatro objetivos tá que são os seus né os seus outcomes então assim não perca o foco desses quatro você tem quatro resultados quatro dados então assim faça né tente não perder o foco que você fez você fez muita coisa né eu até perguntei aí eu participei do trabalho da Larissa até quero aproveitar para benizar a Larissa o trabalho dela excelente de incidência ela fez um trabalho parecido com o seu só que clínico e o trabalho dela ficou ótimo eu revisei o trabalho dela e ela conseguiu achar algumas outras associações ela achou associação se não me engano com a massa né o IC IMS IMC né ela achou e assim se você e só para você pensar nem precisa eu acho que não é a coisa que precisa fazer mas para dar uma olhada se não teria informação para fazer essa associação também só com a hipofracionada se teria associação pacientes se os trabalhos trazem isso o difícil é os trabalhos trazerem ela achou IMC e eu não sei se ela achou também com pacientes que fizeram hormônio terapia se ela achou mais alguma coisa tá Laura assim só você revisar o trabalho ai a Larissa pois a mama volumosa que você já falou parabéns viu Larissa eu não pude estar presente ontem mas seu trabalho tá tá muito bom e essa parte da associação deu um upgrade enorme aí no trabalho da Larissa e pode dar no seu viu os revisores gostam muito disso a gente publicou recente uma revisão uma revisão viva e uma das coisas que eles assim sempre parabenizavam é a questão dessas associações que os trabalhos cross-section que eles permitem fazer essa essa associação tá que você fez aí então eu pus lá algumas coisas com tabagismo é o que o que talvez os trabalhos conseguirem tá eu achei interessante a Carla chamar atenção pro tipo eu não sei se isso aí vai dar pro tipo de aparelho mas eu porque só considerando a heart não tem muita né aí muita diferença já eu acho que eu anotei quase tudo só eu queria só fazer fazer uma um comentário aqui Carla a questão do meta XL a gente nunca teve problema mas realmente a gente fica assim né mas eu acho que o R sem dúvida é o melhor mesmo né agora o medical que eu já tive críticas e gera ele não gera intervalo de confiança o medical que eu acho o pior dele então o medical que não use né a gente usa tá usando só o meta XL o R é difícil de usar mas talvez é importante a gente aprender a usar o R se sem dúvida é o melhor aí pra fazer essa meta análise mas eu nunca tive problema com meta XL mas a a Carla chamou atenção aí a qualidade metodológica obrigada Carla que eu fico também chamando de risco de viés toda hora e a qualidade metodológica agora uma coisa eu vou discordar da Carla eu sou uma pessoa que eu nunca fico em cima do muro então eu adoro me posicionar tudo eu me posiciono eu começo a assistir um jogo eu já falo vou torcer pro time de vermelho né então a questão de categorizar Carla até queria que a Carla falasse aqui pra nós eu sou a favor de categorizar porque facilita o grade e outra coisa análise de sensibilidade eu tenho pedido porque agora a análise de sensibilidade o Prisma Novo pede pra você fazer a análise de sensibilidade e uma forma é você remover os de baixo risco os de alto risco perdão remover os de alto risco então sem você categorizar como que a gente vai fazer então eu gosto tudo muito da matemática por isso que eu tô amando estudar biostatística né não que biostatística que vem da matemática não é assim né não é que tem tanta coisa em comum mas você visualizar o número visualizar o grau e aí com isso você usar aquele grau pra você fazer outras análises como aí análise de sensibilidade pra fazer o grade porque se não se a gente não categorizar como que a gente faz vai ficar essa pergunta aí pra Carla voltar aí responder pra gente aprender né Paula mas eu sou a favor de categorizar tudo e deixar o revisor bater se o revisor discordar eu aí eu vou ver pensar o que a gente faz depois eu penso no outro plano B né mais e gosto de categorizar ainda citar que foi a Graziella que ensinou a gente fazer isso né a Deluca canto tá eu acho que no mais eu falei você já tem tudo todas já te mandei o texto revisado aí tá nas suas conclusões não deixe de pôr que a maior chance né de ocorrência da radioterapia Tite foi na radioterapia convencional ah você trocou o ladinho aí né a não sei se a Carla é isso eu aprendi com a Graziella sua figura 5 tá de não é errado deixar como você foi e fez uma análise uma associação negativa que isso eu aprendi com a Fabiana que é muito boa lá da UFMG que pode deixar mas é estranho fica estranho essa associação e a Graziella no último que a gente fez juntos era a professora da Graziella de Luca ela pediu pra gente passar pro outro lado viu e aí eu vi que até a Paula mostrou que vocês fizeram pra você falar uma associação com e colocar embaixo né que foi uma associação da maior chance de ocorrência pode falar né com maior chance de ocorrência no chance não risco tá maior chance de ocorrência você vai pôr ódice lá do na parte inglês com a convencional tá então se mudar o lado a Ju me deu uma ajudinha aí como a senhora orientou e a gente conseguiu eu só não não quis colocar na apresentação aqui porque não era como tava na na dissertação né e pra não gerar algum tipo de dúvida mas sim fica mais claro até na questão de mostrar que é três vezes maior porque quando a gente trocou o lado ele deu em média 2.91 né bem perto de três então seria então três vezes mais chances de desenvolver radiodermatite aguda nas que foram as que receberam radiodermatite ou radioterapia convencional muito bem eu acho que fica bem melhor né e isso quem me pediu no último foi o professor Graziella então agora eu sempre prefiro e é só mudar lá né lá em cima né não sei depois a Carla fala aí também que eu quero aprender a gente tá aqui pra aprender então eu eu já tô aí com 20 tá ótimo 30 minutos né hoje quem tem que brilhar é a Laura aí que tá de parabéns viu Laura eu gostei muito eu acho o trabalho né tava quase pronto pra você enviar pra publicação mas eu acho que é bem interessante você ter esperado a defesa porque você colocando essas contribuições eu acho que vai dar um upgrade enorme aí né e eu vou dar chance de réplica aqui pra Carla que eu falei tanto aí e quero aprender né Paula vamos aprender né Carla então venha de volta vem aí de novo a gente tá te esperando agora muito bom ai obrigada Eliante né eu concordo com tudo que a professora Eliette falou e é isso mesmo é melhor quando a gente faz com a categoria dizer se é alto se é baixo se é moderado facilita a vida facilita tudo só que eu já me dei mal tantas vezes com isso e sempre citava lá a professora Graziello botava um artigo dela mas já se eu não me engano foram umas três vezes de bater na revista e voltar dizendo que não é assim que a Joana Briggs propõe a ferramenta que é pra ser de forma descritiva e pronto daí no fim das contas se não pode vencê-los né eu acabei adaptando e comecei a trabalhar desse jeito e realmente dificulta todo o resto é chatinho mesmo mas teve teve uma agora recentemente que passou desse jeito que foi tranquilo com essa descrição e nenhum revisor comentou e sem os pontos de corte então a experiência foi positiva e com os pontos de corte tiveram várias negativas e sim eu tinha visto que estava invertido mas aí não tem e também estava sem o como é que chama o isso no gráfico e realmente fica melhor quando a gente inverte concordo com tudo Eliette e obrigada pela oportunidade de aprender com vocês também que é sempre bom a gente é que aprende aqui aprendendo aí queria que você falasse um pouquinho da análise de predição já que a Carla vai falar aí da experiência dela com isso então vamos arrancar o couro né Paula não é vamos aproveitar na análise de predição eu tenho duas experiências não três com o revisor tá uma a gente mandou baixou aquele excel do comprehensive meta-análises que é do Borenstein aí a gente coloca lá os dados que ele pede que agora de cabeça eu não me lembro exatamente quais são mas relativamente simples a gente pega da meta-análise e coloca lá e ele calcula aquele intervalo e teve uma que a gente fez sem agora a gente fez no no status sem o intervalo e aí o revisor chegou mandou um monte de artigo mostrando tal do intervalo é só colocar intervalo de confiança não é um intervalo de confiança são outros dados deixa eu ver se eu acho aqui mas são os dados que a gente usa na meta-análise são dados de saída da meta-análise ah sei não é um intervalo de confiança não é só um intervalo de confiança eu não me lembro direito Eliette para ser bem honesta para ti é quero aprender mais sobre isso a gente fez agora só que daí como não fui eu que fiz foi que era a primeira autora foi a Ju então eu não me lembro exatamente mas ela rodou no Stata aí alimentou com os dados que saíram do Stata e também não é fácil fazer no Stata é no Stata é meio difícil eu não sei quem já fez para mim no Stata lá no início foi o André o André que sabia mas o André abandonou a gente né aí não tem se vocês quiserem aprender no Stata essa a Ju foi autodidata a Júlia não foi a Júlia foi a Juliana da Odontopediatria lá da UFSC a Juliana Moro ela procurou no manual do Stata e aí baixou o manual procurou uma outra revisão sistemática que usou ela usou o DU que é ele faz tudo por aquela programação pegou aquela programação da outra revisão que era de prevalência e fez e ficou bem bonitinho o gráfico fica bem bonitinho e daí calculou o intervalo de predição daí ele não dá no gráfico o intervalo se quiser a gente daí tem que ir lá botar a imagem em algum programa e editar e fazer o intervalinho mas até isso vou falar isso pra Laura né e Paula nós vamos fazer todas as imagens no PowerPoint e a gente vai editar tudo no PowerPoint a gente às vezes edita autor por autor a gente pega só o esqueletozinho mas a qualidade fica assim perfeita que a gente faz no PowerPoint depois passa pro PDF salva no TIF com a resolução alta fica uma assim eu aprendi isso com a professora Eliette e com a Juliana com a Juliana a gente aprendeu com a Cris lá nos Estados Unidos que a Cris eles querem publicar assim a Science e a Neite essas revistas então tem que fazer o negócio assim impecável mas a gente vai fazer pera perfeição fica bem bom então pode ser bom que põe e aí pode colar lá né o PowerPoint é ótimo agora o R já dá com tudo pronto dá tanto valor quanto o gráfico desenhado mas o R eu não sei fazer também é o R é é é difícil né é bem difícil de mexer a Cris que está aí que é suplente da banca que ela ela sabe mexer alguma coisa em R não sei se essa parte a gente pode perguntar para ela que boa saudade da Cris depois ela mostra a carinha aqui para nós saudade dela nossa falava com a Cris tanta que a gente está tão sumida com essas as correrias né precisam trabalhar mais juntas Cris mas muito obrigada parabéns pelo trabalho vou parar aqui senão a gente fica aqui falando né Laura assim super parabéns parabéns pelo seu trabalho que você faz na clínica parabéns por ser uma enfermeira maravilhosa parabéns a toda a sua família por ter uma mulher maravilhosa competente como você tá e parabéns por toda a equipe que você trabalha em especial sua orientadora sua co-orientadora né todo o pessoal lá da né da da Liga Cris Elane prazer sempre estar com vocês viu Paulo e Carla obrigado aí pelos os aprendizados de hoje termino aqui obrigada Eliette pelas suas considerações obrigada Carla aí pela palhinha adicional muito bom essa essa tarde de troca né de conhecimento experiência tão bom isso é isso eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem na universidade nessa possibilidade de troca e muito obrigada por vocês compartilharem conhecimento de vocês a gente agradece muito porque realmente a gente aprende demais nessas bancas obrigada então professora Eliette professora Carla e eu vou aproveitar que a gente falou da professora Cristiane já pedir pra ela responder essa questão sobre o R e aproveitar e abrir a palavra pra ela também porque ela é membro suplente mas a professora Cristiane como enfermeira oncológica também né tem experiência na temática e então vou abrir pra ela também fazer algumas colocações a vontade Cris boa tarde boa tarde a todos prazer estar aqui com vocês já vou respondendo a pergunta do R o R realmente é muito difícil fazer uma revisão né fazer a meta-análise no R eu realmente não domino viu Eliette não sou capaz de fazer a meta-análise no R ainda um dia a gente chega lá né bom eu queria agradecer né a Laura professora Paulo pelo convite pra estar aqui presente hoje como membro da sua banca Laura é uma satisfação né compor nessa banca junto com a professora Paula professora Eliette professora Carla que eu não conhecia então prazer Carla em conhecê-la é e né é um prazer porque são pessoas que são expertes nessa área de de radiodermatia de radioterapia e do método né de revisão sistemática então aprendi muito aqui hoje com a professora Eliette com a professora Carla né é eu assim acho que elas fizeram excelentes colocações né chamaram atenção pra coisas muito importantes que vão contribuir muito pro seu pro seu artigo final né eu queria dizer que a sua aula foi muito boa né o nervosismo ele é ele é normal é esperado né que a gente fica nessa nessa posição então fica nervoso mesmo mas em nenhum momento isso atrapalhou a sua apresentação sua aula foi muito clara né a gente conseguiu entender perfeitamente o seu trabalho a única ressalva que eu faço que a professora Eliette também fez foi o tamanho da letra que às vezes ficava difícil da gente ler né alguns slides as letras estavam muito pequenininhas mas isso é uma coisa que a gente vai aprimorando mesmo né pras nossas próximas apresentações e aulas tá bom eu eu adorei a forma como você apresentou os seus resultados Laura achei muito interessante você trazer a forma gráfica né da prevalência pra cada um dos graus de uma forma muito diferente daquele gráfico tradicional da meta-análise né do forest plot e o fato de você ter apresentado também os gráficos os dados por regiões do mundo né foi muito interessante achei que é uma coisa que vai contribuir muito pro seu trabalho né o editor com certeza vai ter um olhar diferenciado aí pro seu artigo né como o professor Eliette colocou e eu fiz algumas algumas considerações mas o professor Eliette e a professora Carla já colocaram muito bem então eu vou só te mandar o material com as minhas sugestões te encaminho por e-mail e queria parabenizar mesmo você e a professora Paula pelo trabalho né um bonito trabalho que foi feito e agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje aprendendo tanto né com essa banca obrigada saudade também Eliette faz muito tempo que a gente não se vê né a gente que agradece Cris a sua contribuição e parceria aí também né no Leonco eu lembro que quando a Laura veio né pra conversar comigo ela tinha encontrado com você antes então você tem um papel aí muito importante né nesse trabalho que tá se finalizando agora quase finalizando né Laurinha que a gente ainda tem um artigo pela frente mais um né Laura ok gente então muito obrigada eu vou agora a gente vai poder ir lá pra sala então Laura familiares da Laura integrantes aqui do grupo a gente pede pra vocês esperarem um pouquinho tá daqui a pouco a gente retorna muito obrigada pessoal vocês que chegaram depois quem eu não tinha agradecido ainda muito obrigada a todos vocês são muito importantes pra mim todos que estão aqui presentes viu deram muita força Olá tô vendo que vocês já fizeram uma farra aqui na nossa ausência né bom então estamos de volta é bom só avisar a professora Carla que a Bruna falou que disponibilizou mas depois a gente vê o que que a gente faz então vamos seguimento aqui Laurinha eu gostaria de de dar de falar pra você que a comissão se reuniu né na data de hoje 21 de janeiro de 2022 e considerou a Laura aprovada então temos agora uma nova mestre né uma nova mestre no Lyon com uma nova enfermeira mestre com a temática em oncologia isso é muito bom a gente fica muito feliz gostaria de ressaltar né o quanto a Laura sempre se dedicou à oncologia né e desde o primeiro semestre de graduação ela fez parte da liga e nunca mais saiu e a gente tem teve também a oportunidade de ter a mãe dela várias vezes né na liga e eu lembro sempre com muito carinho sempre momentos excelentes né quando ela trazia o relato de experiência dela muito lindo e a gente teve a oportunidade então de contar também com a família da Laura né nesse período em que estivemos na liga e acho que a Laura tem um carinho muito especial né acho que por ter passado por tudo isso ter vivido essa experiência com a mãe né que teve câncer de mama ela também tem um carinho todo especial com as mulheres né com as pacientes e sempre quis desenvolver algo não matemática que fosse relacionado à mulher né preferencialmente câncer de mama embora em algum momento a gente pensou até em fazer algo com bracterapia né em câncer de colo de útero e é ontem foi aniversário da Laura né então ela tá aí colhendo os frutos né do aniversário de ontem e hoje tá recebendo aí um presente né como mestre da Universidade de Brasília do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Saúde e dizer Laurinha que você você teve um excelente desempenho no mestrado né teve a publicação de dois artigos sendo um na Rebem que é uma revista a um e e agora esse também né que certamente será publicado em uma revista excelente e o que eu queria deixar de mensagem pra você é que você precisa sempre acreditar em você né você sabe disso então acredite no enorme potencial que você tem não saia do seu caminho né vá sempre em frente mesmo que às vezes pareça difícil mesmo às vezes que pareça que não vai você não vai dar conta você viu que você dá né você dá você vai além então siga em busca sempre é do seu caminho da sua trajetória do seu sonho né do seu objetivo de vida e por mais que haja desafios você se mostrou uma guerreira até aqui né foi sempre uma guerreira na sua família acompanhando sua mãe e e depois né teve toda a sua trajetória também dentro da UNB então acredite mais em você essa é a mensagem que eu quero deixar e vou passar a palavra também pra professora Elane que é co-orientadora né que participou também do processo Obrigada Paula Bom na verdade eu quero agradecer primeiro tanto a professora Paula quanto a Laura pelo convite pra pra co-orientação pra poder trabalhar em conjunto pra mim é sempre um prazer é sempre um aprendizado é sempre uma oportunidade de crescimento e trabalhar com vocês é sempre muito bom Laura eu acompanhei também todo esse seu período né como a Paula falou desde a época da graduação tanto na liga quanto no período que você estava construindo seu TCC é depois quando você entrou no mestrado então é uma longa trajetória né de vários encontros que a gente já teve ali no Leonco é muitas conversas durante o período já da pandemia né é nessa construção do seu do seu trabalho de mestrado e eu queria mesmo te parabenizar eu acho que a mensagem que a Paula falou é super válida acredite sempre em você no seu potencial é você tem uma trajetória muito bonita pra percorrer aproveite essas conquistas que você já está alcançando né meus parabéns pelo mestrado por por toda a sua dedicação e chegar agora e e conseguir concluir essa etapa eu tenho certeza que você ainda vai é alcançar voos ainda mais altos é espero poder é ver né poder acompanhar ainda essa trajetória e parabéns mesmo Laura aproveita bastante esse momento que bom ter trabalhado com você e é isso muito obrigada tenho realmente que agradecer muito porque como eu disse assim brevemente né nos meus agradecimentos realmente não foi fácil chegar aqui por muitas e muitas vezes eu achei que eu não seria capaz e é muito bom sabe ter pessoas tão maravilhosas como a professora Paula a professora Elane a professora Cris perto da gente é tem muito significado né todo mundo que está aqui como a professora Paula falou é eu estava indo entregar a minha versão final do TCC lá na na UNB e a professora Cris me encontrou no corredor e me pediu ajuda para fazer uma prova substitutiva prática e eu fui com ela e tudo e ela já chegou assim a hora e aí como é que está o mestrado eu falei não não estou no mestrado ela nossa eu jurava que você estava no mestrado eu mas se isso for né uma deixa estou aqui disponível não tenho planos eu fiquei brincando assim meu Deus eu nunca imaginava sabe que daquele encontro que poderia aparecer a casa mas eu não acredito em a casa então eu sabia que existia realmente um plano de acontecer então estar naquele momento ali encontrar a professora Paula começar então a escrever escrever mais de um projeto em várias em áreas diferentes ter a pandemia no meio do caminho que mudou todos os nossos planos mas eu realmente só tenho a agradecer porque o mais difícil que tenha sido valeu a pena sabe valeu a pena cada 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 minuto assim porque eu aprendi muito eu aprendi eu me conheci na verdade como a professora Paula fala que eu preciso acreditar mas em mim realmente eu eu me eu me ressignifiquei muito principalmente agora nesse último momento então eu me conheci fazendo tudo isso então eu tenho que agradecer demais como a professora Paula também falou a oncologia está na minha vida antes mesmo de ser enfermeira ter passado pelo tratamento da minha mãe com certeza influenciou muito na minha vida acadêmica e profissional até aqui né e acho que com certeza também essa minha conexão com as pacientes com com aquelas mulheres também é decorrente disso porque só quem passa realmente na pele sabe como que é e eu tive essa oportunidade né graças a Deus minha mãe está bem né sem nenhuma doença graças a Deus então eu também posso trazer esperança né de vivenciar uma história bem sucedida mesmo depois do câncer então a oncologia realmente permeou então minha vida acadêmica eu estive na liga de combate ao câncer agora né no grupo de pesquisa e isso é muito rico pra mim é uma área que é muito necessária né eu sempre ouvi dizer que o paciente oncológico ele está em todos os lugares né uma pessoa com câncer ela pode ser atendida em vários lugares diferentes então é algo muito importante de ser estudado de ser compreendido e eu tenho que agradecer muito as minhas parceiras minhas amigas Beatriz e Larissa que nossa me ajudaram tanto que a Larissa foi quem trouxe a minha pergunta de pesquisa que me instigou como a professora Paula falou ontem essa vontade dela de entender melhor sobre hipofracionamento sobre a radiodermatite nessas pacientes me acendeu também essa lanterna de necessidade de olhar para essas pacientes ver que o trabalho dela realmente diz que a gente precisa ter um olhar depois do tratamento também é algo que me aguça muito a querer entender como que funciona como que é e acho que o pesquisador é isso aquela pessoa cheia de dúvidas a serem esclarecidas e cada vez mais dúvidas e dúvidas e dúvidas então tenho que agradecer muito a elas também assim agradeço demais aos meus familiares a minha igreja as pessoas que me apoiaram tanto nesses dias sem eles eu com certeza não estaria aqui eu não vou citar nomes porque eu com certeza não vou lembrar de todos mas eu tenho muita gratidão a todos todos que puderam estar aqui aqueles que também não puderam mas que eu sei que que estavam orando por mim intercedendo por mim para que desse tudo certo hoje agradeço demais aos meus amigos a minha família meu pai minha mãe minha madrasta minha irmã e meu marido que gente nesses últimos dias foram assim as pessoas que mais me ajudaram mais estiveram perto de mim vivenciando cada segundo cada momento me ajudando em tudo hoje minha irmã que me produziu que me arrumou meu marido secou meu cabelo então assim realmente foi algo bem participativo e em todos os momentos eles estiveram comigo nos momentos em que eu estive ansiosa depressiva eles eram eram eles que também estavam aqui comigo foi foi entendendo como como agradecê-los e acima de tudo e de todos eu tenho que agradecer a Deus que é a minha razão de viver é quem me move eu acredito que tudo existe um propósito e um propósito de Deus a gente não está aqui para viver sozinho a gente não está aqui para viver para a gente a gente está aqui para o outro então que eu sempre possa carregar isso comigo e ajudar e contribuir o máximo de pessoas possíveis que eu conseguir então muito muito obrigada a todos ao Leon com o Liga de Combate ao Câncer enfim todos muito obrigada todos moram no meu coração e é isso Ok então muito obrigada novamente a todos Laurinha nossos parabéns novamente aproveite bastante seu dia hoje junto com a família e obrigada a banca novamente foi ótimo a gente depois vai mandar para vocês direitinho o trabalho e obrigada a todos que estiveram aqui presentes familiares da Laura e pessoas do grupo de pesquisa também os membros do grupo de pesquisa e Laurinha aproveite agora né seu dia continue as comemorações de ontem né que essa semana é só de comemoração é verdade eu né queria eu esqueci na verdade de agradecer a banca mas eu quero reiterar que as considerações foram muito ricas muito valiosas para mim muito obrigada a todos professora Carla professora Eliette de verdade vocês são incríveis hoje na verdade foi um dia de aula mesmo com vocês eu estou assim ainda meio extasiada assim né com um show que vocês deram aqui de meta-análise enfim muito conhecimento agregado muito obrigada mesmo e a Bia pediu para lembrar de tirar a foto prof então todo mundo aí sorrindo obrigada a todos obrigada a todos aqui presentes e obrigada ao Abrantes também verdade parabéns Laura Paula toda a equipe parabéns a família da Laura seu esposo seus pais toda a família viu obrigada parabéns Laura estou sempre à disposição muito obrigada prazer colegas minhas colegas queridas poderosas dessa tarde muito obrigada obrigada Abrantes obrigada pessoal tchau tchau parabéns Laura parabéns equipe obrigada tchau obrigada parabéns Laura obrigada agradeço tchau 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 O que é isso?